Sadrach e Abdenego da Fornalha Ardente Aquelas cordas que os prendiam foram queimadas Aquelas cordas que estão te prendendo vão ser queimadas Como o Fornalha de Mesaque, Sadrach e Abdenego Glória a Deus, Glória a Deus Deus tirou José da pisau Deus tirou Márcio do túmulo Que Jesus seja a cruz para salvar a nossa vida Glória a Deus 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 E joão!